Não é merengue, não é lampada, é chicleta com banana Entre nela, mas eu vou embora amar, embora mais eu Eu deixaria areia a cobertar de você No seu cabelo enrolado, leve um cacho de tendê Salte que o sol é do seu sapato, passe que o espaço é do seu cavalo Vambora amar, embora mais eu Eu deixaria areia a cobertar de você No seu cabelo enrolado, leve um cacho de tendê Salte que o sol é do seu sapato, passe que o espaço é do seu cavalo Vambora amar, embora mais eu 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 O vento faz rendezvous O seu cabelo alinhado Acostumado com o meu embolado Acho que o espaço é do seu sapato Dona, dona, dona tá danado O santo dela desceu A jengada tá lavada Entre nela, entre nela Mas eu Vambora amar, embora mais 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 eu